Arrasta a xereca no chão Arrasta a xereca no chão Senta pra tropa lá do chapadão Dentro do carro no estacionamento Vidro embaçando, tu botando dentro Teu som favorito eu ouvi hoje gemendo Então bota com força aqui, eu tô querendo Nove, nove, eu sei que você quer Fazer bacanau com os criado P.E. Nove, nove, eu sei que você quer Fazer bacanau com os criado P.E. Vem me lambendo, vem me lambendo Vem me lambendo, eu tô quase tremendo Vem me lambendo, vem me lambendo Vem me lambendo, eu tô quase tremendo Arrasta a xereca novinha Senta pra tropa do bonde da linha Arrasta a xereca novinha Senta pra tropa do bonde da linha Arrasta a xereca pra mim Senta pra tropa lá do castelinho Se tem putarinho, eu sei que você gosta Senta pra tropa lá da vila norma Vem na saca, na jeansinha Safadeza com a safadinha Vem na saca, na jeansinha Safadeza com a safadinha De 4 de 4 eu prefiro você Tudo dá pra geral na tropa do BQ De 4 de 4 eu prefiro você Tudo dá pra geral na tropa do BQ É o 2N que tá mandando Se marcar não tô perdoando É o 2N que tá mandando Se marcar não tô perdoando Se marcar não tô perdoando Se inscreva não chora Se marcar não tá mandando A terceira na tropa do BQ Eu sei que vai ser Se marcar não tô perdoando Obrigado.